Vai começar a Copa América e o Brasil volta a campo no primeiro torneio oficial depois do pesadelo da Copa do Mundo. Um desafio para reconquistar a glória e honrar a história dessa camisa. Domingo, seis e meia da tarde. Brasil e Peru é o primeiro desafio. Futebol na Globo, aqui é emoção. A emoção de ver o Brasil querer ser campeão de novo. Futebol na Globo